Bom dia, há pouco o IBGE divulgou dados da produção pecuária municipal relativos a 2012. Esta pesquisa traz informações sobre o rebanho brasileiro e também a quantidade e o valor dos produtos de origem animal, além do número de vacas ordenhadas e também ovinos tosqueados. De acordo com o levantamento, no ano passado foram abatidas cerca de 31 milhões e 118 mil cabeças de gado, enquanto a produção de carne sob inspeção sanitária alcançou 7 milhões e 351 mil toneladas. A taxa de abate de bovinos no Brasil é de 14,7%, o que coloca o país no segundo lugar na produção de carne mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com esse último levantamento, dois terços do rebanho brasileiro são para corte e apenas um terço é voltado à produção leiteira. Além disso, a pesquisa registrou que a atividade leiteira é bastante pulverizada, envolve pequenos produtores com pouco capital até grandes pecuaristas. O levantamento foi feito em grandes regiões, em todas as unidades federativas e nos principais municípios produtores. Essa pesquisa completa está disponível no site do IBGE, que é o www.ibge.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.